A CONCAUSA 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 passar para os indivíduos, precisamos de aqueles que são que têm os seus direitos violados, esse princípio. Então, a gente, em 2007, começou a trabalhar com esse tema e estando na Baixada Fluminense, assumindo ser uma instituição ali daquela região com quase 4 bilhões de habitantes, 13 municípios, no qual a gente consegue atuar em praticamente todos, claro que alguns mais devido à proximidade geográfica, a gente acabou sendo muito pautado no primeiro ano pela questão da violência letal. Público, todos sabem que a região é historicamente fruto de violações de grupos de extermínio, hoje com milícias, hoje com aumento dos territórios controlados por tráfico de drogas. E a gente acabou também acolhendo muito os familiares de vítimas de chacina, principalmente naquele ano da chacina da Baixada, que foi a maior chacina do estado do Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 31 de março, não por acaso essa data, né? 31 de março de 2005, que vitimaram 29 pessoas. E a gente acabou, em 2007, muito pautado por isso, naquela ótica ainda que é direitos humanos, é uma questão de violência, é uma questão de morte. E se chegaram a gente várias outras situações, chacina da Rio Sampa, da Via Show, o caso do Túlio Itaís, do Ítalo Lopes, vários casos que aconteceram anteriormente, que a gente tinha acompanhado, mas não quanto instituição, não enquanto com causa, e sim como militantes. Em 2008, a gente meio se repensou, peraí, gente, a gente não pode ficar pautado com esse tema, né? A gente tem que fazer um enfrentamento, a gente tem que tratar somente do problema. E começamos a intensificar a questão do processo cultural. E aí o marco foi um projeto chamado Grafiteiras pela Lei Maria da Penha, que tinha a ideia de promover a cultura através do grafite, trabalhar com a questão de gênero, com mulheres, e trabalhar na promoção da Lei Maria da Penha. Foi um traçado que a gente teve, e foi muito exitoso, né? Criou uma maneira da gente trabalhar. Em 2009, a gente começou a ser reconhecido publicamente, ganhamos o Tidário Público Estadual, ganhamos o Prêmio de Mídia Livre pela comunicação que nós fazíamos. Nós, desde 2007, retomamos com o jornal e já tivemos várias versões de um site em que, ano passado, não, esse ano ainda, perdão, perdão, ano passado a gente teve um pico de 100 mil acessos no final do ano, no período de novembro, dezembro, em um mês, né? O maior número de acessos no mês que a gente tem, considerando-se uma instituição da Baixada, que trata com o tempo como de tema de direitos humanos, que é um acesso considerável. E ganhamos o Prêmio Areté para realizar a jornada de direitos humanos, que fizemos no final do ano. E esse ano foi um diferencial, porque, além desse reconhecimento dos prêmios, todos os reconhecimentos públicos baseados em ditais, a gente também foi selecionado como centro de referência de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E também tivemos indicado um recurso para o projeto de educação de direitos humanos. E aí começa a nossa história enquanto centro de referência em 2010. A ideia inicial, como foi o caso do IEC, de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, era para ser os, vamos dizer, antigos balcões de direito, que tinha como principal o atendimento jurídico. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, na época a coordenadora Raquel, ela colocou para a gente, não, olha, agora a política é outra, agora a política é dos centros de referência, é um processo de formação, é uma equipe multissetorial, coisas que já foram expostas aqui pelos nossos colegas de Petrópolis. E em 2010, a gente compôs uma equipe, uma equipe muito jovem, a gente sempre enfatiza muito esses profissionais, porque foram imprecedíveis para que a gente tivesse sucesso com esse centro de referência, e começamos a trabalhar nessa região que, como todos sabem, a gente reafirmando, tem como a sua face mais cruel a questão da violência letal dos assassinatos. Nós tínhamos, como todos os centros de referência, um processo de conveniamento, tínhamos uma meta para atender, nós tínhamos que atender quase 5 mil pessoas, conseguimos no ano atender 4 mil, 800 pessoas, tomamos a atitude de não ficarmos baseados na nossa sede, a gente começou a ficar 90% do tempo na rua, então a gente atendia em barraca na rua, pirósca, sânio de moradores, igreja, tem fotos de tudo quanto tem lugar, uma história muito parecida com os outros centros aqui, a gente vê, depois que a gente foi se conhecer, se falar mais, nós já nos conhecíamos de alguma forma, eu conheço o pessoal sânio delegado de Petrópolis desde a década de 80, conheço a história, não tinha mudado pessoal como nós temos hoje, e foi um diferencial para a gente conseguir ter essa, digir essa meta, mas também a maneira de fazer, além da questão itinerante, a variação de ações, a gente não ia solar com uma barraquinha para atender, a gente começou a promover o Café no Ponto, que era um projeto ligado ao nosso Pontão de Cultura, então nós também somos ponto de cultura, e fomos selecionados também em 2009, como Pontão de Cultura, fizemos participação em vários movimentos, as paradas LGBT, ações junto com prefeituras, com igrejas, começamos a somar nesse processo, e em paralelo, assim como foi exposto aqui pelo Cinegada de Petrópolis, intensificamos a formação de rede, não só a rede com entes governamentais, também a rede com movimentos sociais, se nós saímos de Nova Iguaçu, onde estávamos baseados, íamos atender em Japeri, é porque lá em Japeri existia lá o Grupo Código, existia a Associação de Moradores lá do bairro Nova Belém, que cedia o espaço, a logística, até a água, o copo d'água, para a gente manter o técnico lá o dia inteiro e oferecer esse serviço mais para a população. No setor governamental, a gente criou uma maneira de operar, que é estabelecer a rede, alguns são parceiros e outros, como todos sabem, nem sempre a coisa pública gira a necessidade da população, a gente tem uma relação de monitoramento, vamos dizer assim, quando a gente acolhe uma pessoa, encaminha para o setor público que é pertinente à sua violação e acompanha esse processo para garantir que ela chegue, seja devidamente atendida. Às vezes, isso funcionava na base da parceria, do respeito mútuo, às vezes, de maneira coercitiva. Por várias vezes, a gente chegou quase ao Ministério Público e em duas situações chegamos ao Ministério Público, em específico numa questão que foi muito cara, que não houve avanço, mas a gente conseguiu mediar por conta da maneira que a Concausa se posicionou foi em relação a desapropriações do arco metropolitano ali que está sendo construído em torno da região toda a Baía de Guanabara. A gente conseguiu que a população que estava sendo violentamente retirada dali e não eram pessoas que tinham ocupado uma terra, era um loteamento patrocinado pela Carte Econômica, as pessoas estavam pagando as suas prestações e estavam sendo literalmente ameaçadas. Teve situações de um dia chegar na instituição tinha um senhor que era porteiro e que guardou suas economias, conseguiu dar entrada na sua casinha lá no bairro Santa Rita, uma região bem periférica de Nova Iguaçu e estava lá literalmente passando mal se eu acredito que é o nosso psicólogo é tremendo porque ele voltou do trabalho não conseguiu trabalhar porque ele achou que falaram para ele que a gente até hoje não conseguiu identificar se foi do DR, se foi da empresa que estava construída a Carioca Engenharia disse o seguinte não, se você sair de casa se não voltar a gente vai passar para o trator por cima então ele acreditou que literalmente quando chegasse em casa estaria a casa no chão porque a gente tinha um decreto para desapropriar e aí seria feito dessa maneira uma senhorinha lá que o rapaz invadiu a casa ela botou para fora e foi tirar fogo por cima do muro então a gente conseguiu de uma maneira muito dura que essa população fosse minimamente atendida então foi um processo de mediação da gente bem exitoso a gente não precisou chegar realmente a uma briga mais contundente a gente não precisou a gente não precisou de uma briga